Alô, galera! Eita, meu! A partir de agora, diretamente você com seu esposo marigoldo, a sua sogra chata, se vira nos 30, meu! Eu sou o Douglas, você não é o Douglas? E eu ensino hoje a imitar o Fausto Silva, meu! E já dá o like, já adiciona as melhores do Fausto, meu! É, meu! Brincadeira, meu! Faustão, maior apresentador do Brasil! Ziu, ziu! Agora com o Equio, esse Faustão, ele era repórter de campo da Jovem Pan! Alô, bicho! Eita, diretamente aqui da Jovem Pan, meu! E aí ele entrevistava os caras, ele foi pra Perdidos da Noite! Eita, meu! Perdidos da Noite! E aí ele foi pra Globo fazer o Domingão! E como é que é? Ele tá sempre muito empolgado, é um grave expansivo! Alô, galera! Eita, meu! Eita, meu! Eita, meu! E agora! É uma coisa assim que você pode fazer muita alegria da festa que você está! Vai batata, vai batata! Vai batata, vai batata! Vai batata, vai batata! Vai batata, vai batata! Vai batata, vai batata, vai batata! Vai batata, vai batata, vai batata! Vai batata, vai batata, vai batata!